A imagem é da última aparição do que seria a onça que está rondando uma região de chácaras no distrito de Santa Maria, em Trindade. O bicho passa muito rápido. Em câmera lenta, a imagem fica até desfocada. Ainda assim, é possível perceber que o felino dá saltos enquanto corre. A imagem foi captada na última sexta-feira por esta câmera, que fica na entrada de uma das chácaras. Ele estava começando a anoitecer. O Douglas, o caseiro, tinha acabado de chegar em casa. Ele estava na parte de baixo da chácara para desligar a bomba de água. Voltou, estacionou a moto aqui e entrou para casa. O cachorro, deitado ali naquela árvore, encostado naquela árvore. E a filha mais velha do casal no fogão, fazendo a janta, esquentando a comida, para que eles todos fossem comer na sequência. Quando escutou o barulho de um bicho grande, vindo correndo de baixo para cá. Quando ela olhou, viu que era uma onça, que era um bicho muito grande, gritou a mãe, gritou muito assustada. E viu o momento em que a onça praticamente derrapou aqui nessa área, nessa parte, e saiu indo embora para outra direção. A impressão que deu para todos que estavam aqui, é que ela queria atacar o cachorro, que ela veio na direção do cachorro que estava aqui. E vocês ficaram muito assustados. Você, quando escutou o grito da sua filha, como é que foi? Ai, eu já virei na hora, olhei também, assustei, né? Porque eu pensei que ela já tinha ido embora, que não ia aparecer mais, que tinha acabado, né? Até porque, até o Ibama estava falando que era de Aguatirica, então a gente já estava mais assim, sabe? Calma, mas aí quando eu vi... Chegou a ver ela? A gente viu ela, deu tempo de ver, porque foi muito rápido, foi para a gente entrar, ela já veio. Então, eu só virei para trás e a gente viu ela. Aquele vulto indo embora? Foi, mas deu para ver, é um bicho grande, sabe, assim, não é feia. Assim, é bonito, mas ao mesmo tempo é feio. Medo, né? É, sim, com certeza. Nossa! O Miguel estava na área da casa e viu a onça passar. Muito, muito rápido. Na hora eu imaginei assim, ah, foi um gatinho. Foi ver na câmera, era um gatão. Uma onça? Na chácara ao lado, um bezerro foi encontrado morto. Partes do animal teriam sido comidas por algum predador. Os moradores acreditam ter sido a onça. E há cerca de 15 dias, o Ibama chegou a instalar duas câmeras especiais, com boa visão noturna. Uma no fundo da casa, lugar em que a onça já teria sido vista uma vez, e a outra em uma palmeira, que fica na entrada. A procura pela onça já dura quase um mês e a rotina da família do caseiro mudou bastante. O doutor proibiu a gente trabalhar até mais tarde, né? Dá cinco horas, a gente já para, já desliga a bomba mais cedo e todo mundo entra pra dentro. E escondido dentro de casa? Escondido dentro de casa. E como que está sendo o trabalho do Ibama? Continua. Todos os dias eles vêm cá, dão apoio pra gente, tá monitorando. Ele está bastante empenhado. Todos os dias eles vêm cá, menos sábado e domingo, né? Que é folga. Mas todos os dias eles estão vindo cá. Instalou mais outra câmara, pra tentar pegar a imagem dela assim, mais certa, né? Como dizer, despes, trazer a gaiola própria pro animal. Os caseiros esperam que a situação se resolva logo, e que a onça possa ser levada para um local mais adequado pra ela. Toda hora que a gente acha que acabou, que igual todo mundo fala assim, não, é uma jaguatirica, ou então se foi onça só passou e vai embora. Não, não, cada vez ela aparece e demonstra que está mais perto de nós, né?